A história do design italiano e a história do Salone del Mobile de Milão estão intimamente ligadas. O Salone desempenhou um papel vital no crescimento e na projeção do design italiano no cenário global. E mais do que isso, foi a Itália que colocou o design no calendário do mundo. O Salone del Mobile é o principal evento internacional do setor e é visto como uma vitrine essencial das tendências, inovações e criações do mundo do design e da arquitetura. O Salone del Mobile é o maior evento de arquitetura e design do mundo. É uma feira de exposição onde profissionais do setor vão para acompanhar as principais novidades que as indústrias têm a oferecer. Esse Salone del Mobile, na verdade, é composto por oito eventos. Então tem o Salone Internacional del Mobile, que é o Salão Internacional do Móvel, do mobiliário. Tem também o Salone del Complemento Daredo, que é o salão onde são expostos os principais acessórios de decoração. Tem também o Workplace, que é de mobiliário corporativo. O S-Project, que é o design de produto com novas soluções inovadoras tecnológicas. O Salone Satélite, que é a plataforma para jovens designers exporem os seus produtos e para que as indústrias e empresas conheçam os novos custos. E temos também os eventos bianuais, como a Euro Lucha, que é de iluminação e acontece nos anos ímpares. E a Euro Cutina, junto do Salone Internacional del Banho, que acontece nos anos pares, falando sobre cozinhas e banheiros. E todos esses oito eventos, eles estão reunidos sob o nome de Salone del Mobile e acontecem simultaneamente em um grande espaço expositivo. O Salone del Mobile acontece em um grande espaço expositivo de mais de 200 mil metros quadrados, projetado especialmente para abrigar a feira, inaugurado em 2005, sob o projeto do Estúdio Fuxas, um escritório italiano renomadíssimo, onde o projeto compõe oito pavilhões. Esses pavilhões são conectados por uma cobertura de vidro paramétrica e essa cobertura de vidro se estende por uma via que tem mais de um quilômetro de extensão. Então, tudo isso dá para entender a dimensão do Salone del Mobile. O Salone del Mobile ocorreu uma vez por ano, no mês de abril, dentro da primavera, uma época onde a gente está falando de novas tendências, de novos floresceres. É a perfeita oportunidade para apresentar os lançamentos das indústrias. Sempre durante uma semana, o Salone del Mobile de 2024 acontece do dia 16 a 21 de abril. O Salone del Mobile surgiu em 1961, liderados por um grupo chamado Federlenio Aredo, que era a Federação Italiana de Móveis de Madeira. E esse grupo era composto inicialmente por 13 fabricantes que se uniram para criar uma exposição de seus produtos. Esse primeiro Salone aconteceu em setembro de 1961 e marcou o início dessa jornada de exposição do mobiliário italiano, quando inicialmente ele era exclusivamente dos italianos para os italianos. À medida que o tempo foi passando, esse Salone começou a receber novos designers, novas indústrias, inclusive internacionais. Até que em 1964, esse Salone já estava de casa nova, porque a primeira não comportava o tamanho do Salone. Então, o primeiro Salone foi no Palácio dei Congresse. E à medida que esse Salone expandiu e começou a receber novos empreendedores, novos profissionais, novos expositores, ele precisou mudar para um novo endereço. Esse novo endereço foi o Centro de Exposições de Milão, nos arredores da cidade, que estava preparado para receber essa alta demanda. E foi em 1980 que o Salone del Mobili consolidou a sua reputação como o principal ponto de encontro do setor de design de mobiliário, mas não só de mobiliário, já que tem toda uma indústria de iluminação, de cozinha, de banheiro por trás. Até que em 2005, foi inaugurado o Salone no espaço que conhecemos hoje. Bem, eu acompanho e visito à Feira de Milão há 27 anos, desde 1997. Então, eu acompanhei toda essa transição que você já mencionou, né, do antigo pavilhão para o novo pavilhão do Fuxas. E todo esse crescimento também desse grande mercado, que inicialmente era exclusivamente italiano e hoje é um mercado internacional. Então, o que eu acho que é interessante é que a gente, quando a gente visita a feira, a gente não só conhece o mobiliário, as inovações, as novas tecnologias do mobiliário italiano, mas do mundo todo. Então, a gente tem contato com mobiliários franceses, ingleses, europeus e atualmente, inclusive, os asiáticos. O meu primeiro Salone del Mobili foi em 2022, numa época de muita transição e mudança no Salone. A pandemia em 2020 acabou ocasionando no cancelamento do Salone del Mobili de abril. E esse adiamento em setembro de 2021 aconteceu o Super Salone, que foi um Salone, apesar do nome Super, bem menor, bem reduzido, onde não eram estandes e sim painéis modulares para cada empresa expor ali, em alguns metros quadrados, o que tinha de novidade para o setor. Esse Salone de 2021 também foi marcado pela presença digital, onde tinha uma plataforma online para que as pessoas do mundo inteiro, que não puderam visitar o Salone, conseguissem se interar sobre as novidades. Em 2022, o ano que visitei, a gente ainda estava nessa transição de pandemia e o Salone, que aconteceria em abril, aconteceu em junho, no verão. E foi interessante a dinâmica, porque tinha muita leveza, um ar de novidade, um ar realmente fresco de reabertura. Olha, é uma experiência incrível, sempre que eu volto à feira, o Salone del Mobili, eu tenho um encantamento muito grande com os novos materiais, essas inovações, os espaços expositivos e uma das coisas também que a gente tem contato, que eu acho que é muito interessante, é a experimentação. Então, nós profissionais e todo o público presente, a gente tem a oportunidade de sentar no mobiliário, experimentar, tocar, e isso é inédito numa feira, porque a maior parte, às vezes, das feiras, a gente não pode experimentar os novos produtos. Então, esse é um diferencial da feira. E a outra coisa é o encontro que a gente tem nos próprios estandes das grandes marcas, com os grandes designers que produzem aquele mobiliário, os produtos que estão ali expostos. Então, muitas vezes, a gente tem a oportunidade de estar com eles, tanto dentro da feira, como nos eventos paralelos. Então, eu já tive a oportunidade de encontrar com o Enzo Mário, com o Achille Castiglione, com o Titério, com o Piero Lissone, e outros grandes, Felipe Stark, os irmãos Campano, brasileiros. Então, assim, é uma grande oportunidade de a gente estar ao lado desses grandes mestres. É interessante vivenciar o Salone del Mobili, porque ali a gente tem a oportunidade de encontrar com grandes personalidades italianas e que, muitas vezes, são até inalcançáveis na nossa cabeça. Em 2022, eu tive a oportunidade de conhecer o Mário Coutinella, um arquiteto referência em design sustentável. Ele estava projetando uma instalação no S-Project, chamada Design with Nature, super relacionado à sustentabilidade. E, no primeiro dia do Salone, ele estava lá para apresentar a sua instalação. Eu tive a oportunidade não só de conhecê-lo, de conversar com ele, e de perceber que o Salone é, sim, essa oportunidade para grandes encontros no setor do design e da arquitetura. Foi o Salone del Mobili que abriu a oportunidade das grandes indústrias italianas de mostrarem o que eles têm de pesquisa, de inovação, para que chegue até o arquiteto que vai levar esses produtos para o consumidor final. É uma oportunidade rica de troca de informação, de networking, de aprendizado. E foi o Salone del Mobili que colocou a Itália no calendário de feiras do mundo. É o famoso lançar tendências para que o mundo saiba onde estamos caminhando com tecnologia. A Itália é um cenário propício para o desenvolvimento do design. Por ser o berço da civilização das artes da arquitetura, ele possui toda uma tradição estética e artesanal secular. E uma das características do empreendedor italiano é o seu alto nível cultural e educacional, que propicia essa estética artística. Outro diferencial da indústria moveleira italiana é a cultura do risco. Os empresários arriscam muito, eles apostam nesse risco, na experimentação, e dão carta branca para que os grandes profissionais inovem. E através dessas inovações é que surgem produtos cada vez mais ousados e mais diferenciados. E também a flexibilidade. Eles possuem parcerias com diversos outros setores e algumas empresas, novamente a Cartel, antes ela trabalhava com produtos plásticos direcionados para a indústria química. E depois ela começa a desenvolver produtos plásticos, mas para a indústria moveleira. A B&B também é uma outra grande empresa que começa a fazer parcerias com uma indústria automobilística, aproveitando todo o saber da mecânica dessas indústrias. Um designer italiano que marcou a história foi Gio Ponti. Ele fez o projeto da cadeira superleggera da Castina, que virou um ícone do design desde 1957. E além do mobiliário, a gente também pode falar de outros ícones, como objetos, produtos e até mesmo automóveis. Como, por exemplo, a Mocha da Bialetti, a Máquina de Escrever da Olivetti e o Fiat 500, todos ícones do design italiano. Nossa, são muitos, mas eu vou lembrar aqui dos precursores e que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecê-los. Um deles é o grande mestre, aquele Castiglione, junto com o irmão. Ele chamava o irmão Castiglione, que desenvolveu uma enormidade de produtos para as grandes marcas italianas. E ele hoje é tão importante o seu legado que hoje o seu antigo ateliê de projetos se transformou numa casa-museu e hoje é visitada por estudantes e profissionais do mundo inteiro. Outro que eu tenho grande admiração é o Héctor Sotsas, que foi um dos precursores do pós-modernismo, do estilo Mertes, e que foi um design super irreverente e transgressor para a época. Então, fora isso, a gente tem o Enzo Mário, a gente tem os mais recentes Pedro e o Sono, o Antônio Titério. São vários, né? E eu acho que todos eles, fora os estrangeiros também, que hoje atuam nessa produção do mobiliário nas indústrias italianas. O design italiano ganhou força no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. A Itália estava passando por um período de transformação econômica e social muito grande. E os movimentos de mais animação, de mais confiança, estavam ganhando força, inclusive dentro dos designers italianos. Começaram a produzir mobiliário com muito mais elegância, praticidade e leveza, que tinha a ver com esses valores do pós-guerra. E nesse contexto de grande produção de mobiliário italiana, veio também o primeiro Salone del Mobile. A importância do design italiano no geral é tanta que existe uma data para ser comemorado com o foco na promoção do design, que é o Italian Design Day, criado em 2017 pelo Ministério das Relações Exteriores e comemorado em mais de 100 cidades de vários países pelo mundo, com o objetivo de valorizar a arte italiana do design. Um desses países é o Brasil, que tem uma relação fantástica com a Itália na Feira de Milão. E como foram as primeiras exposições de design brasileiro no Salone del Mobile de Milão? A presença brasileira no Salão de Milão acontece a partir de 1995. Na realidade, não é dentro do Salão, mas nos eventos paralelos. Então, foram seis sessões de exposições que aconteciam em pequenas salas e que apresentavam os designers nacionais premiados naquele ano e também um pouco da história do design brasileiro. Foi a partir dessa apresentação desses novos designers nesse evento Brasil Faz Design é que o nosso design ficou conhecido internacionalmente. Então, foi uma forma de alavancar a história e o nosso design brasileiro. E aí, vários designers apresentavam seus produtos, como os Irmãos Campana, o Fernando Iaghi, o Pedro Zeste, a Cláudia Moreira Salles e vários outros. E também os clássicos do design brasileiro, como Oscar e Ana Maria Niemeyer, Joaquim Terreiro, teve o Sérgio Rodrigues, entre outros. E dessa exposição de apresentação dos designers brasileiros é que começou o intercâmbio entre os designers brasileiros. Eles passam a ser convidados pelas grandes marcas para deterem o direito de fabricação dos móveis. Então, como exemplo, a gente tem a Hedra, que hoje detém os direitos da fabricação do mobiliário dos campanos. E também a Harper, que hoje fabrica a poltrona boa da Lina Bobardi. Entre outros, também, meia designers, que hoje tem parcerias com empresas italianas e estrangeiras. Acho legal pontuar também que a Brasil Faz Design, essas exposições do Brasil em Milão, elas aconteceram muito na universidade, na Università delle Studi di Milano. E acho interessante como o palco universitário serve de oportunidade para a gente trazer inovações e trazer o que está acontecendo no mundo todo. Sim, o evento hoje é patrocinado pela Arpex, que incentiva a exportação e esse intercâmbio entre o Brasil e outros países. E ele tomou uma representatividade muito maior. A universidade, o evento lá, ele é muito grandioso. Então, é muito diferente dessas primeiras edições que tiveram do Brasil Faz Design. Então, hoje a gente tem várias salas, vários pavilhões disponíveis para a apresentação do design brasileiro. E isso tem incentivado muito a disseminação do design no exterior. E como era o acesso no mercado brasileiro em relação às tecnologias? Bem, o mercado brasileiro, nesse momento, ele estava totalmente fechado ao mercado internacional. Então, a gente não conhecia essas novas tecnologias. Então, era muito frustrante para a gente ir para as feiras e a gente ver os produtos, as inovações e não poder aplicar aqui no Brasil. Eu acredito que também os empresários industriais tinham esse mesmo sentimento, porque a gente não tinha essa tecnologia. A partir da década de 90, com a abertura da importação, a gente começa a importar o mobiliário italiano, principalmente. Ele chega ao Brasil, assim como o design francês e muitos outros alemães. E aí, as nossas indústrias começam a ter acesso a essas inovações. Então, isso ajudou muito a impulsionar e melhorar o nosso mercado mobileiro. Porque eles viram que, a partir dali, eles teriam que estar competindo com esses novos designers, que tinham todos já uma experiência para que o nosso produto fosse reconhecido. Então, a gente pode dizer que o acesso do Brasil à tecnologia da Feira de Milão também impulsionou o mercado brasileiro, né? Sim, com certeza. E uma grande oportunidade que eu tive numa dessas minhas visitas ao Salão do Imóvel foi um convite que um grupo de profissionais, arquitetos e designers, receberam para visitar a fábrica de uma grande indústria imovilheira, a B&B. E, então, ela fica situada ali nos arredores de Milão. E foi a primeira vez que a gente viu essa alta tecnologia empregada no mercado mobileiro. Então, era tudo computadorizado, com corte a laser. A gente não via nem um pó na fábrica. Então, foi uma coisa que nos impressionou muito. Hoje, essas empresas moveleiras brasileiras já estão acompanhando essas novas tecnologias. Como o Brasil se posiciona hoje em dia na Feira de Milão? A cada ano, somos mais visitantes e, especialmente e felizmente, mais expositores brasileiros na Feira de Milão. A Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção à Exportação, ela lidera essas negociações do Brasil com a Feira e com o Flores Salone, que são os eventos que acontecem na cidade de Milão durante o Salone del Mobile. Mas, dentro do Salone, os expositores mesmo, dos estandes, das indústrias, têm crescido cada vez mais. Então, hoje, indo para o público brasileiro e internacional, as novas tecnologias de imobiliário, design, marmoraria brasileira. Então, acho interessante falar do designer Pedro Franco, da empresa A Lot of Brazil. E novas empresas que estão cada vez mais se posicionando no mercado, como a Zé, de imobiliário, que está crescendo muito atualmente. Então, acho que a Feira de Milão, ela proporcionou para o Brasil esse espaço, né? Esse palco de apresentação, de novos designers. Uma nova vitrine, né? Para o Brasil também. Uma nova vitrine. Nos últimos anos, a relação do Brasil com a Feira mudou. E o país tem sido representado por cada vez mais designers, marcas e instituições da Feira de Milão, proporcionando uma plataforma para exibir seus produtos e projetos. Essa presença oferece aos designers brasileiros a oportunidade de mostrar o seu talento, promover as suas criações e fazer contatos com profissionais e entusiastas do design global. E esse cenário de mudanças acontece o tempo todo na Feira de Milão. No início, né? Nas primeiras visitas à Feira, o que acontecia é que a gente, para registrar esses momentos, a gente não podia fotografar os estantes. E para registrar todas essas novidades e inovações, as grandes empresas, elas forneciam catálogos impressos. E dentro dessa transição digital, eu acompanhei dos catálogos, foram cada vez diminuindo mais, que é uma pena, porque são publicações incríveis e de alta qualidade, né? Passaram-se para os CDs, né? A gente recebeu os CDs, depois os pendrives, e hoje os arquivos são praticamente quase que a maioria digital. O Salone del Mobile de 2024 traz, como sempre, grandes nomes para os toques internacionais, como o vencedor do Pritzker, Francis Carey, a arquiteta norte-americana Jean Geng e o arquiteto britânico John Paulson. Além disso, será a primeira feira comercial a utilizar a neurociência como ferramenta para melhorar a experiência do visitante. Os principais temas discutidos na Feira de Milão são visão e inovação, a multidisciplinaridade e a sustentabilidade, com o tema da Milano Design Wiki sendo matéria e natura. Matéria e natura, um conceito que incentiva uma cultura de design cuidadosa, investigando a profunda conexão entre essas duas palavras fundamentais, enfatizando a sustentabilidade como princípio orientador e valor fundamental nos processos criativos e de design. O tema do Italian Design Day de 2024 traz a inclusão, a inovação e a sustentabilidade como formas de fabricar valor. E é exatamente nessa linha que vem sendo fortalecido o movimento do Salone del Mobile como papel vital no crescimento e na projeção do design italiano no cenário global. Te vediamo al Salone del Mobile a Milano. Tchau, tchau.